Ode comorode, ode comorode, ode arei rei Ode comorode, mimau, ode comorode, ode Alá, oche, coque ode Alô, minha mocidade, alô, meu bovão de Padre Miguel Que Oxóssi nos abençoe Ode comorode, ode comorode, ode Tá certo sim, é muita habilidade, meu povo E está presente a verde branco da zona oeste Entra em cena, amor, que Oxóssi É, para nunca é, para nunca é O caçador, a moça, que Oxóssi nos abençoe Ode comorode, 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 ode comorode ao mesmo E o caçador, a moça, que Oxóssi nos abençoe O toque da gueré, essência do inês de mestre Eu sou doradé, até com doradé, até arê-rê É a sua licença pro meu oriça Bato o cabelo baronete, traz mãos carrega o seu bar De calça branca, coraça e ousa Traz batas de querer, o rei de quem tem vazão A quem quer com minha devoção Com copa, só tem como concorra Caroba, presta a sequeira pra amor Sobre o anjado brilá O que é o que é arô? Oxó, seu filho de emancha, ideia de oxá-la E dele no planchou Você como um piré, na gira do seu nombré Todo o oxó, seu filho de emancha, ideia de oxá-la Meu filho, meu salvador É magia O bala, que é o fulminador O ala, que é o tambor É aquele dia Ê, 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 Ê Magia Se existe em inovação Do frágil aberto Essa laponia das flores de Sebastião Adorado pelo povo, paixão no terreiro Da viva de quem pode é brasileiro Meu padroeiro, um pouco a pouco não tem ninguém O meu maduqueiro, o vento é o fundamento Na casa da chica, no condar A batida da caixa, a identidade Não existe bastante, no meio de tremar Ao branco do mar, eu sou até independente Queba, tu, cae, pode me caer Pro caçador, a moça de viagé No toque da geré, essência do identidade Queba, tu, cae, pode me caer Pro caçador, a moça de viagé No toque da geré, essência do identidade Pro caçador, o vento é o vento é o vento, o vento é o vento Como quer, tu, cae, pode me caer Pro caçador, o vento é o vento, o vento é o vento Com que tantos trazem, pra caçador, a unir O vento é o vento é o vento, o vento é o vento De for me olhar de mim lá Que é o que? Ah, amor Que o goshinho de Emma G Que desde Atlanta Tem rir um grande ouro No todo que por favor E aí? Tagião do pé Bebouro Fizesse o santo protetor Que o Rio não salva adopted Tem a dia O malapê dominador, o alapê do tambor É quem me guia É a varia Sempre existe uma inovação O frasco aberto dessa agonia Das flores de Sebastião Adorando pelo poço, passando-se Meu padroeiro, o bom caboclo não teme ninguém O gamba duqueira, perdeu fundamentos Na casa das ricas, no concorra A batida da casa, a indivídua Não existe mais quente, não existe mais quente Os dentes do resalto, ao branco do luar Eu sou a terra independente É batuca, é batuca, é No caçador, a moça está de viagé No toque do agueré Essência do inês, mexe meu pé É batuca, é batuca, é No caçador, a moça está de viagé No toque do agueré Essência do inês, mexe meu pé É batuca, é batuca, é Batuca, é No caçador, a moça está de viagé No toque do agueré Essência do inês, mexe meu pé É batuca, é batuca, é No caçador, a moça está de viagé No toque do agueré Essência do inês, mexe meu pé Meu presidente Flávio Santos Daí a nossa bocidade Bocidade Independente de Padre Miguel Tá querido?